e aí família beleza tudo bem espero que esteja tudo bem porém hoje eu tô de cálico galera é isso aí eu vou fazer um review básico aqui de cálico a pedido do inscrito eu vou me jogar de volta em uma volta de cálico então voltar de cálico aqui vamos ver o que vai conseguir fazer jogador de cálico para quem não sabe aí a cálico é uma arma vai fazer aqui também meu deus porém ninguém a cálico é uma arma que você consegue desbloquear no inventário galera porém não sei se é boa não sei se é ruim estou jogando com ela aqui é a primeira vez feita o recuo dela sobe muito feita aqui ó ai cara que mentira velho como que o cara tá com hs em capacete a cálico galera vocês viu ela tem um recuo um pouco alto ela tipo subiu deu um puxão para diagonal então vou ter que me concentrar para jogar com ela ela tem um dano de 62 um alcance de 12 e uma cadência de 810 a cadência dela é boa uma pressão ao mirar de 29 assim mirar de 16 50 balas meu deus do céu diferente das outras aí né elas quase é um roubão né 50 balas vamos lá vou tirar esse silenciador jogar de supressor mesmo e vou tentar controlar aqui puxando um pouco recuo pra baixo vamos ver como que a gente vai se sair e aí e aí o meu ano meu deus do céu tomei bala de todos os lados aqui acabei tomando uma granada mas vamos ver aqui se a gente consegue melhorar isso e calma aí era disso que eu preciso e galera não vai ser fácil jogar de cálico não traquina o traque tranquilo lá vamos lá vamos ver se eu vou conseguir que vai se façam pelo fato desse recurso em dela aí vamos ver se eu mato alguém aqui eu sou médico liza cara ela demora um pouco carregar a galera também morreu o local mais do preto foi um acabou a bala meu caralho e a outra que eu tô ligado o recuo dela atrapalha um pouquinho galera e o cara tá aqui ó não fosse se recuo é que você atira já puxa para o lado quando ele puxa para o lado você já pede um pouquinho vamos lá tá ali quem não sabe tem aquela escola também uma muito boa tá galera essa aqui é a cálico m 955 a um cara subindo aqui a gente pega ele pegamos ele aqui já eita por atirei ali foi tudo para cima e puxar puxar muito para baixo galera o pedador já pegou ali já é o rio que farete ela é a equipe vale é esse meu deus do céu cara não não mata galera não mata não mata eu botei mira você tem o cara tirei mira você tem o cara ver o outro cara essa foi tensa muito tensa esse recuo dela mata o cara velho para mim eu acho que a fn sky é mais fácil segurar o recuo do que essa cálico aí pelo amor de Deus cara e olha que são 50 bala velho você tem praticamente tudo no cara mas o dano dela é muito pouco velho mas a cadência é alta né e se torna a arma um pouco foda o jogador ficou indeciso e quer acertar e agora que nós tem que ganhar essa e parar de vesgar né play por aí já fora velho você pegar uma arma assim sem treino nenhum e já pegar e fazer gameplay review de arma cara é se torna muito fácil e é meio complicado você dá um veredito da arma 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 é boa arma é ruim entendeu galera tá aí ó agora deu para segurar agora eu segurei até bonitinho agora eu segurei aqui e não dizendo que eu vou conseguir segurar todas né cara porque é na hora do e na hora do vamos ver hoje não é como a gente pensa né cara torna um pouquinho mais complicado e aí a missão cumprida e o carinho tava lá escondida agora que o bicho vai pegar agora que a gente tem que atacar o bicho vai ficar frenético eu já vou dar aquela ruxada aqui pelo meio aqui ó vamos ver que a gente consegue aqui dando aquela ruxada aqui com a faquinha na mão que o machete oi já passou um tiro perto aqui do outro lado o chico eu já tomei um tiro meu um fulgado bonito hs que nem o mesmo e como que esse é galera tá atirando meu amigo o outro play é mito e aí mate cara mas não é fácil jogar com essa arma não viu cara pegar ela de primeira assim para fazer uma game play é um um review cara é muito complicado vamos mas vamos lá vamos lá e 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 aí, não? Ai, um doble! Saiu um doble! Caraca, meu! Mas, tá difícil, cara! Tá fácil, cara! Meu Deus do céu, jogar de... Gálico, filho, não é fácil, não! E aí, começaram os três PC da vida! Meu Deus do céu! Os três PC acabam com o gameplay, meu! Meu Deus! Que isso! Rogiva adquirida! E é isso aí! Level último! Acho que foi uma vitória aí, galera! Jogar com o Carlycus, eu peguei a primeira vez com ela assim, já... Pô... O comecinho foi um pouco difícil, como vocês podem perceber, mas... Ela é uma arma boa, porém, você tem que saber jogar com ela, com o recuo dela, quando você já aperta para tirar ele, já dá um supapo aí na diagonal, praticamente, né? Não dá para ver bastante, porque eu jogo no mínimo. Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! Dê aquele like, curta, compartilhe, adiciona o vídeo aos favoritos para estar ajudando, curta a fanpage, beleza, galera? Eu vou ficar muito agradecido, muito obrigado e até mais, família! Fui isso! Caralho, feioço!